O Jalapão é um destino turístico conhecido mundialmente. Cachoeiras, fervedouros e dunas são os principais atrativos da região. Além da natureza exuberante, a rica cultura representada através das comunidades quilombolas torna o local ainda mais interessante. Mãos talentosas transformam matéria-prima em verdadeiras obras de arte, completando um cenário que chama a atenção e encanta os olhos dos turistas de todos os cantos do mundo. Inseridas na cadeia produtiva do turismo pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins, as comunidades locais ganham força com o projeto Mulheres Criativas do Jalapão, tecendo negócios sustentáveis, apoiado pela Fundação Banco do Brasil. O objetivo é aumentar a renda dessas comunidades, agregando valor ao artesanato do Capim Dourado, através da união da técnica da arte da filigrana em ouro e prata, desenvolvida pelos artesãos de natividade, com a costura do Capim Dourado, e desta forma, contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e melhoria da qualidade de vida da população, que habita uma das regiões mais ricas e bonitas do Brasil, o Jalapão.